Música Olha que o que está vendo que está dando de mão, viagem, na moral, essa merda é massa MOLA GALERA Mais uma vez, novamente, pagode no Carrara e aniversário no falso do 4x Epsons Triste, momento de luxo Música Mais um evento, mais uma explosão, do jeito que a gente está acostumado, né? Vambora! Música Fala galerinha! Hoje eu estou aqui com ele, fala seu nome Meu nome é João Gabriel João, você vem sempre no pagode? Sempre que eu posso, o calé é o gostoso, pena que o Brasil não é o extra que eu queria ver o calé pelado na postagem mota É... O que você acha do pagode do aniversário do falso junto? O que você achou desses eventos? Eu achei uma combinação, uma combinação perfeita, tudo de bom, olha! Quem é falso, eu não sei, mas o aniversário dele é bom Fala galera! Estou aqui com o Monge do nada! O Monge foi nossa segunda atração e ele quebrou tudo como sempre, né galera? O cara manja muito, o cara dança demais e botou todo mundo para quebrar Monge, você sempre está com a gente nos eventos Eu quero saber o que você achou da parceria, pagode do Carrara e aniversário do falso Pagode do Carrara e aniversário do falso Foi uma das melhores coisas que me aconteceram nos últimos tempos Porque além de parceiros de trabalho, porque eu faço show nos eventos Eles se tornaram meus amigos, assim como a Camilinha também Se tornaram minha amiga, minha parceira E não é só uma relação de trabalho, é uma relação de amizade que construir E está muito legal, então fazer parte desse evento Para mim é um prazer imenso e uma honra E vamos para cima e estamos juntos Botei todo mundo para quebrar, agora é minha vez, né irmão? Preciso quebrar também, é minha hora É isso aí, a gente vira uma grande família mesmo, hein? Galera, cadê o Fausto? Eu só vim para ver o Fausto Fausto! Fausto! Quero apresentar para vocês o Fausto! Uh, aplausos! Miga, está pegando fogo o bicho! Chama o bombeiro lá! Eita! Eu estou aqui agora com o Gui Antony A nossa, já perdi as contas, atrações da noite E ele está com a gente sempre em todo pagode Todo aniversário do Fausto Agora com muitos mais projetos aí vindo esse ano Gui, como é para você participar de todas as edições? Você já cansou da gente? De nada, por aqui Só estou agradecendo a família Carrara Toda a família do Aniversário Fausto Está tocando os eventos de vocês Sempre é uma oportunidade muito incrível 2023 tem muito mais eventos aí para a gente Vamos que vamos! Não enjoa não, porque sempre é grande evento Sempre são uns eventos excepcionais de bons Vamos que vamos! Camilinha, fechada comigo sempre também Estamos juntos! Ó, pediram para eu perguntar se o Guilherme Antony está solteiro Estou solteiro, estou na pista, como sempre E é isso aí, vamos para cima Outra coisa, outra coisa Por que o Guilherme nunca é visto com nenhuma menina? Ah, vamos proibar o imunidade do artista, né? Aê, obrigada Gui! Boa noite gente, aqui enquanto Oi gente, boa noite, tudo bom? Aqui é o Jô Gabriel Repórter interino aqui do Cabeça de Pacu O pagode do Carrara Evento maravilhoso Com essa trilogia que a gente teve Só Deus, só Deus para fazer isso Só Deus, só Deus Uhul, não vi nada que ele falou Mas deve ser isso aí mesmo A Júlia vai dar uma cantada no Pablo Fala Júlia Escuta Você está sentindo um cheiro diferente? Porque eu estou sentindo que está rolando um clima entre a gente Está pegando fogo, bicho Está muita patifaria isso aí, cara Fala Júlia Fala Júlia Fala Júlia TV vai cortar o caramba Ó, eu prometi uma parada na Copa do Mundo E não aconteceu Porque o Brasil não se classificou Mas eu quero agradecer humildemente, vem aqui Renato Esse cara aqui, irmão Está comigo desde o começo do projeto Renato, você é gigante, irmão Obrigado sempre pelo apoio Sempre o carinho Você junto com a TV Cabeça de Pacu Emanuel, toda a produção Obrigado por fazer esse evento ser magnífico Como vocês fazem em qualquer evento E não só eventos Vocês trazem entretenimento Essa conversa está um pouco fiada para o Lucas Beach Mas eu estou só para parabenizar pelo projeto Galéu É que 2023 tem muito mais Galéu não, melhor Xaléu Alô, Carlinhos Eu, em nome do TV Cabeça de Pacu Queremos aqui agradecer E parabenizar você Por confiar em nós Em nós Desde o começo desse projeto Amém Que começou ali no quintal de uma casa E hoje E hoje vocês chegaram na casa número um Do estado do Mato Grosso Chegamos Isso é fruto De todo um trabalho De toda uma dedicação De você Da Thalisa Do Pucinero E de toda a equipe Amém Que está por trás Desse projeto Que virou hoje referência Do estado de Mato Grosso Então nós Podemos agradecer e parabenizar De que venha muitos e muitos mais Amém Amém Recebo, compartilho e profetizo Tá bom, tá bom A gente sabe que a gente é tudo de bom Tá bom? Tá bom Gente, hoje eu tô aqui com a... Milena Milena E quantos aniversário do Fausto E pagode do Carrara Você já veio? O pagode do Carrara Eu perdi as contas Eu comecei lá Desde a casa do Pucinero Faz muito tempo Eu nem lembro Quanto que eu vi já Muitos Então você Afundou o pé No dia que choveu muito lá Eu tava no rolê Que choveu muito É faça Quem que é ele? É faça Eu não gosto dele Se você puder cortar Nem lembro o que eu tava falando mais Mas você tá solteira casada Eu tô solteira Quantas pessoas você beijou hoje? Nenhum Então você vai beijar agora Você beijou a minha mulher? Beijou a minha mulher Era uma cantada Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Fala galera O Hexa não veio Mas o brasileiro não desiste E tudo é motivo de festa Estamos aqui com Lucas Vint Ô nossa Desculpa Aê Lucas Vint Fala seu nome Caíque Como é que é? Caíque É isso aí Essa aqui é a Valentina Que querido A Valentina é conhecida nesse canal Tá? Quantas vergonhas Quantos caras você já beijou hoje? Ninguém Até agora ninguém Boa noite feia Eu não beijei ninguém Cadê os solteiros do pagode do Carrara? Cadê os solteiros do pagode do Carrara? A Valentina é ruiva Ruiva natural Estão leiloando a Valentina Coitada Quero por mim Val Fala aí alguma coisa Que você não está desesperada Meu papai Boa noite pessoal Tudo bem Aqui sou eu Valentina Gente a Valentina não está desesperada Só tem gente frouxa Que não sabe chegar A gente bonita Então é isso Não que a gente seja bonita Mas os homens são fracos O recado está dado É o Manoel E aí Pela décima quarta vez Eu estou aqui com a Milena E ela vai passar uma cantada Para o Cameraman Cara eu tentei te ajudar Com o Cameraman Não foi hoje Vou falar aqui Esse editor fica só o óleo Quando eu apareço aqui Mas vou ouvir aqui Para finalizar esse vídeo de hoje E aí Carrara está aqui Para falar para mim Chaléu Carrinhos Pupa sua Meu apenido agora é chaléu Vai ter volta A melhor festa de pebal Se ano que vem Está de volta com tudo Janeiro e Fevereiro Já tem de novo Bora curtir essa pele Que está tanto de novo Na moral Essa festa é massa Mas e aí Camila Qual vai ser o recado para hoje? Ah eu vou mandar um beijão Para a galera Do canal Da cabeça de Pacu Uma delícia Quando você come Você nunca sai de Cuiabá Nunca Camila Tira o bandofenomia Como é o nome do Cameraman? Eu não sei Bora curtir essa pele Que está tanto de novo Na moral Essa festa é massa Vem fim do gün E aí E aí Jovem Tira o bandofeno Que está tanto de novo Tira o bandofeno Ya tem de novo A Mota